Mais um, mais um! Entregou-se sem o zero Ao apelo de sorrir Ofertou-se temido-se Ao fácil seduzir Sem saber que o destino Diz verdades ao rendir Doce noção do amor Doce noção Arrasada, arrasada, acabada Maltratada, maltratada Desprezado-se, privilidade Se estrave-se Estrave-se Para suspir Tenho pena da pequena Que do amor foi-se iludir Tarde e a dela Tadinha Bela Mas não encontra, não Mas não encontra Desespera dessa espera Por alguém pra lhe ouvir Sente o frio na costela E uma ânsia de sumir Transamor, delito forte Comprimidos pra dormir E não agora Que não agora Vai ser um rio de alto Que não agora Vai ser um rio de alto Bateou Que não agora Obrigado. Obrigado.